Casa Design, oferecimento mármore limitada, superando limites, conquistando excelência. Todesquine Tirol, desperte os seus sentidos. Oficina Interiores, entre que a casa é sua. Casas Carrier, expertise em ar-condicionado. HTS, áudio, vídeo e automação. RN Borrachas, relaxa que tudo encaixa. Obra-prima, acabamentos especiais. Jossil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos. E Oficina da Luz, Avenida Afonso Pena, 1176 Tirol. Olá, eu sou Olga Portela, arquiteta, e tenho o prazer de apresentar mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa, gravado semanalmente nos lindos ambientes da Oficina Interiores. Começamos com o tema Acessibilidade. Marcelo Moura, na sua crônica de hoje, faz uma crítica ao uso inadequado de vagas para portadores de necessidades especiais. Logo em seguida, Alessandra Ferreira apresenta o quadro Modulados. Confira também o quadro Conversa Informal, apresentado por Luziane Paulino. Finalizamos com as últimas matérias especiais sobre a Expo Revestir 2014. Desta vez, Joyce Stella apresenta os lançamentos de duas grifes de revestimentos, Insepa e Color Mix. É agora no Casa Design. A falta de respeito é uma deficiência grave. Por mais que existam campanhas de sensibilização em relação aos direitos dos portadores de necessidades especiais, tem muita gente que descumpre regras básicas de acessibilidade, estacionando o carro em vagas destinadas exclusivamente a esse público. Na sua crônica de hoje, Marcelo Moura faz uma crítica a esse tipo de atitude. Essa vaga não é sua nem por um minuto. Você já ouviu essa frase. Provavelmente, respeita as vagas reservadas em locais públicos para deficientes e idosos. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda desrespeitam e usam essas vagas, mesmo não tendo qualquer necessidade diferenciada das outras pessoas. É uma questão, realmente, de desrespeito. De não saber onde termina o seu direito e começa de outra pessoa. E outra pessoa que tem necessidade maior do que a sua para se locomover da área de estacionamento até o estabelecimento. A desculpa, em geral, é a pressa que não vai demorar a nada. Mas é só desculpa. Uma vez ocupando a vaga, esquece que está impedindo o seu uso por alguém que realmente precisa. Recentemente, até o motorista da ministra Marta Suplicy foi flagrado utilizando uma vaga reservada em um shopping de São Paulo. É uma afronta à população decente que respeita as regras de convivência em sociedade. Esse tipo de comportamento não dá para tolerar. É preciso que se fale, que se comente, que se reclame contra esse tipo de atitude. A sociedade precisa avançar e ver assegurado o direito dos que precisam das vagas reservadas. Eu sou Marcelo Moura e a gente se encontra aqui no Casa Design. É preciso que as pessoas tomem consciência de suas atitudes e eliminem atos de desrespeitos com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Faça a sua parte, exerça a cidadania. Quem busca aproveitar os espaços da melhor maneira possível, uma excelente alternativa é recorrer aos móveis planejados. Quem entende bem do assunto e traz dicas importantes é a Alessandra Ferreira. Olá, falarei para você hoje de um espaço muito importante no guarda-roupa modulado. É o espaço das calças. Temos no mercado uma grande variedade de modelos de calceiros, sendo eles metálicos, em madeira, ou seja, uma grande diversidade que a sua escolha será do que se adaptar melhor à quantidade e ao tipo de calças mais usados por você. Nas lojas de modulados, independente da marca que você escolher, terá várias opções à sua escolha. Peça ajuda ao seu arquiteto e inclua o calceiro mais adequado ao seu projeto. E no próximo programa, estarei de volta trazendo sempre as alternativas certas e as medidas exatas. Até mais! Obrigada, Alessandra, pelas informações. Até a próxima semana! Vamos ao nosso primeiro intervalo de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho